Alegria todo dia Padinha, nunca deseja dos seus sonhos Me chama, miga Tô aqui pra você Me chama, miga E eu vou entender Eu amo meus Padinha Que mentira Eu não entendo Não, vamos comer com a mão Olha meu braço E aí, meu irmão é muito chique Quem é chique come com a mão Quem veio jantar com vocês? A Emma e a Luluca E a Peppa A Peppa e mais que é unicórnio Mostra aí unicórnio, Emma Vai comer tudo, hein Já, e a Peppa Vai comer, vai comer, vai comer Vai comer, vai comer E aí, vai comer